Oi gente, como vocês viram aí? Hoje eu vim trazer a minha geladeira Consul depois de um ano de uso Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal Bora lá gente, eu trouxe novamente esse vídeo porque eu recebo muito comentário do vídeo que tem aqui no canal Três meses de uso Automaticamente, ela tem um ano, certinho, ela tem um ano e quatro meses eu estou utilizando ela Vou mostrar como que ela está trabalhando aqui Sábado, infelizmente, meu marido colocou as compras que não era para colocar, era para eu fazer o vídeo arrumando com vocês Mas isso é bom, porque vocês vão ver, ela está empantufada de coisa, trabalhando super bem O porquê desse vídeo, gente? Porque eu recebo, ah, ela faz barulho, a minha faz barulho, a minha faz isso, a minha faz aquilo A sua faz isso, gente, eu vou mostrar aqui, realzão Também vou mostrar o barulho, não sei se eu vou encontrar, mas eu vou mostrar o barulho que às vezes ela faz assim, ó Mas não é todas as vezes, viu? Não é, é realidade E mostrar agora o barulho dela do motor em si, trabalhando que agora está frio Tá bom? Bora lá, espero que vocês gostem Comenta aí também, se vocês têm alguma dúvida, se ficou com dúvida também De ver a geladeira em si sem as coisas, tem aqui o vídeo de três meses dela Eu limpando ela, então você vai ver o tamanho do freezer, o tamanho dela em si Tá bom? Então bora lá, lá tem todos os detalhes, o litro, a capacidade dela Bora lá Ó, aqui se encontra a geladeira, né? Vou colocar aqui mais pra trás Né? O porquê, né? Eu coloquei isso aqui Gente, já falem de mão Ó, a geladeira é linda, maravilhosa, prata Mas, meu Ela suja demais Eu vou trazer aqui pra vocês verem Como suja Peraí, olha aqui Olha esses detalhes de mão Principalmente eu que tenho bebê Toda gordura pega Ó, ela tem esse risco aqui Que foi, que a gente comprou ela já assim, tá? Então, que ela foi de monstruário, se vocês verem o outro vídeo, vocês vão entender Tudo bonitinho Mas, ó, olha isso aqui Eu vou tá dando uma limpeza nela Agora com vocês Deixa eu colocar mais pra trás Vou dar uma limpeza aqui com vocês E depois eu mostro dentro, beleza? Vou até colocar a musiquinha aí Pra vocês verem aí E é nóis Bora lá, ó Vou começar limpando aqui, né? Que é essa parte É... E eu usei esse vejo aqui, ó Viu? Gosto muito E não fica manches Aí eu passo aqui Depois eu passo a parte de cima Utilizo a esponjinha essa daqui Na parte macia E vou esfregando, tá? Vem com paninho seco Totalmente seco E venho Passando, tá? E olha a diferença Daqui Vou ter que botar um zoom Pra vocês verem Daqui Pra cá As manchas Tá vendo? Ó, lá embaixo E tipo, fica bem limpinha, viu? Bem limpinha mesmo É que eu não sei Se vocês estão tendo a noção Ó, mas fica bem, bem, bem limpinha, ó E agora eu vou limpar aqui a parte de cima, né? E vou cortar, né? E já mostro pra vocês dentro Tinha o geladeira Totalmente limpa E vou começando a mostrar o motor aqui O barulho pra vocês Vou tentar, né, também Achar o barulho que às vezes ela faz assim, ó Tracte, tá bom? É Mas não é todas as vezes que isso acontece Agora o freezer, ó Olha como o meu freezer está empanturrado de coisa É, novamente eu repito que essas bandejinhas caiu, quebrou Tá? Mas temos três ainda E ela ocupa muito espaço Como vocês estão vendo Se a bandejinha fosse um pouquinho mais fina Seria melhor, né? É, mas vocês estão vendo Aqui tá bem, bem empanturrado Olha, preciso limpar até aqui, ó Tá vendo? Depois eu vou passar um paninho aqui Mas é pra mostrar pra vocês Tá saindo fumacinha Não sei se vocês estão chegando a ver, ó Vamos ver daqui Tá vendo aí? Trabalha muito bem Ela tá no médio, no meio Não tá nem no forte, nem no fraco Tá, ó Tudo congeladinho Bem, a gente não tem o que reclamar dessa geladeira Esse um ano e três meses Olha que água que eu limpei, meu Deus E Ó, o freezer tá empanturrado de coisa Né? Agora eu vou fechar aqui E vou mostrar a parte de baixo Vamos lá, ó A parte de baixo também está empanturrada de coisa Empanturrada mesmo Que eu tenho que dar uma organização Lembrando aqui, ó Todo mundo me pergunta Ai, Dessa Qual que você usa? Eu uso nessa aqui Posso até baixar já Mas eu sempre uso aqui Nunca usa no máximo E deixa gelado maravilhoso Esse aqui funciona, viu? Bonitinho Se você deixar aqui turbo Dois segundos Tá ok Funciona aqui em casa Não sei com vocês Mas funciona perfeitamente É Aqui Não vem bandeja de ovo Minha mãe que deu essa bandeja pra mim Mas eu sempre coloco os ovos aqui Ela tem um espaço legal Não é tão grande Somos aqui em Três com o bebê Tá? E supra a nossa necessidade Ó, aqui as bandejas aqui Muito legal No vídeo de três meses vocês vão ver Como que ela é Bem sem as coisas aqui Me perguntaram sobre esse negócio aqui, ó Do freezer Tá vendo? Se é de isopor Alguma coisa assim Ou se dá pra tirar, ó Mas não E embaixo Alguma coisa de isopor Ali, ó Tá vendo, ó Esse negócio aqui de isopor Não sei se vocês vão Conseguir enxergar aí, ó Tá vendo? É sim de isopor aqui O meu também Como vocês estão vendo Acho que vem lá do freezer É Mas Nada reclamar Aqui tem a bandeja de extra frio Deixa bem geladinha, viu? Conserva bem Aqui eu deixo o danone Deixo o queijo Manteiga Então Conserva muito bem E é isso, gente O vídeo Não tenho que reclamar novamente Vou tentar achar O barulho dela Ela faz assim Às vezes, ó Tract Somente isso Mas Ela funciona muito bem, gente Ó, colocou uma coisinha Na geladeira Gela rapidamente Se você coloca ali no turbo também Rapidamente, gente Ó Não temos que reclamar aí Da nossa geladeira Conselho vocês Se gosta muito de prata Ok Mas já se prepara Que qualquer coisa de mancha Vai aparecer Minha mãe falou Compra branca E eu Não, quero a prata Quero a grafite Meu Todo dia Aparece uma mancha Principalmente eu que tenho o bebê Mas no outro vídeo Lá vocês vão ver Bem perfeito As coisas que eu mostrei Mas falo novamente Não temos que reclamar Aqui Dessa geladeira Gente, o vídeo de hoje é esse aí Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu tento responder vocês Novamente Se você tiver Que ver ela Perfeitinha Sem nada Dentro Com mais detalhe Eu mostrando a gaveta Mostrando o freezer Temos um vídeo Que eu vou deixar Ou na descrição Ou nos comentários Desse vídeo Fiz novamente esse vídeo Depois de um ano E quatro meses Porque vocês me pediram Ah, como que tá Porque a minha Tá fazendo esse barulho Mas eu acho Que deve ser da Cons Porque eu tenho Um comentário aqui Que outro modelo Da Cons Também faz esse barulho Mas eu repito A minha não faz barulho Tipo, todos os dias Mas o barulho É mais ou menos assim Tracto A gente fala Eita Será que aconteceu alguma coisa Mas não é todos os dias Às vezes faz Às vezes não faz E ela supra Nossas necessidades Não sei com cinco pessoas Se seria compatível Porque ela não é tão grande Ela tem um metro e setenta E o freezer Eu acho ele pequeno A gente comprou as coisas Já não cabe mais nada Como vocês viram aí Eu acho que a única coisa Que eu tenho que reclamar É o freezer Que é pequeno A parte de baixo é ok Mas eu acho que é o freezer Que há a desejar Né A gente pagou Ela é de monstruário A gente pagou na época Mil Mil e pouquinho Não me recordo Mas eu acho que é Mil oitocentos e noventa e nove Uma coisa assim Já vi comentários Que ela tá bem cara Mas Gente Se você tiver dúvidas Tá vendo esse vídeo Com dúvidas Eu falo por experiência própria Depois de um ano e quatro meses Eu não me arrependo Compraria novamente Compraria novamente Talvez eu não sei Se compraria na cor prata Poderia comprar na cor branca Mas a prata Tipo a grafite É muito bonita Tá bom O vídeo de hoje foi esse Eu espero que eu tenha ajudado vocês De alguma forma Se já gostou Já deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra sempre receber o próximo vídeo Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Tá bom Um beijo no coração de vocês Fui Fui